No distrito de Vila Nova, em Manhoaçu, duas pessoas, uma de 20 e outra de 21 anos, foram presas pela Polícia Militar. A casa delas estava sendo monitorada pelo Serviço de Inteligência da Polícia Militar. O endereço, segundo a polícia, era utilizado para guardar em qualquer cento. 44 barras de maconha, 1 kg de pasta base de cocaína, meio quilo de crack e 3 balanças foram apreendidas. É esse material que aparece aí, né? O Tenente Jorge Werner, é assim que é a pronúncia do nome dele, né? Werner, deve ser Werner. Ele falou sobre a operação. Quem vai conversar comigo sobre a operação aqui? Aí é a Alessandra que vai falar? Sim. Olha, Alessandra, você tem informação dessa operação, por favor? Ei, Nico, a Polícia Militar chegou até essa quantidade significativa de drogas por meio do trabalho de investigação no Serviço de Inteligência da Polícia, ali do 11º Batalhão da Polícia, em Manhoaçu. E o Tenente, né, o Jorge Werner, como você disse aí, estava nessa operação, e ele falou conosco e vai dar outros detalhes sobre essa ocorrência. Vamos ouvi-lo. A Polícia Militar de Manhoaçu, aqui, por meio da sessão de inteligência do 11º Batalhão, levantou informações da traficância de drogas que estava sendo desenvolvida no distrito de Vila Nova. Foi levantado o local de guarda de grande quantidade entorpecente. As equipes da Polícia Militar, guarnições do Tático Móvel, guarnições da RP4, na aviatura diária, compareceram ao local e, dentro de um dos quartos, conseguiram localizar vasta quantidade entorpecente, sendo apreendido 44 barras de maconha, aproximadamente 1 kg de cocaína e aproximadamente meio quilo de crack. A lei de balanço de precisão e materiais para dolagem. A casa foi alugada por dois indivíduos que estavam usando somente para isso, para fazer a guarda desse entorpecente. Esses indivíduos foram localizados e presos também. Trata-se de um indivíduo de 20 anos e outro de 21. Então, foi uma importante resposta, um importante golpe que foi dado aí na traficância de drogas que estava sendo exercida no município, no distrito, no município de Manhoaçu, no distrito de Vila Nova. É isso então, Nico. Acabamos de ouvir o tenente Jorge Werner, que falou sobre essa operação, sobre essa quantidade significativa de drogas aí apreendida. E reforçando aqui, mais uma vez, a importância do Discs 181 e também o 190 para ajudar a polícia nesse trabalho de apreensão e combate ao tráfico de drogas. Nico, é com você aí no estúdio. Obrigado, Alessandra, por sua informação. Que tempo de coisa, né? Que treinada, né?